Essa é a entrada da Imperadores do Samba, a Imperadores do Samba no seu carnaval de 2015 na TVE. Ted, dá uma olhada lá, Ted. Essa é a concentração da Imperadores do Samba, veja a bateria fazendo o seu balanço, Ted, dá uma olhadinha ali, Ted. Passa pra lá, passa pra lá. Essa é a concentração que você tem que ver aqui na TVE, no carnaval de 2015. Como é que é essa emoção agora na entrada da avenida com a Imperadores do Samba? Atrás do bicampeonato, a gente merece, a escola precisa disso. O povo sofreu, nós temos a nossa quadra de estada duas vezes, pelo povo que não gosta do nosso carnaval, que não apoia a nossa cultura popular. É isso aí, gente, fila. TVE, no carnaval de 2015.